Se você é do mundo da maquiagem, eu tenho certeza que você já ouviu falar em pele blindada. Tá super em alta no Instagram e eu não vi a pessoa que inventou isso fazer, a técnica dela. Mas eu vi a Tainara Reis e Amanda Pastore fazerem a técnica delas. E aí eu pensei, gente, é só um produto que elas colocam de diferente da pele que eu faço nas minhas clientes. Eu falei, gente, será que a pele que eu faço nas clientes já não é blindada? E é isso que eu vou testar aqui hoje com vocês. Acabei de chegar na academia, porque depois eu vou tirar a maquiagem, né? Vou colocar a maquiagem na água pra ver se ela resiste ou não. A Tainara Reis e a Amanda Pastore colocaram fixadores em gel na preparação da base delas. Eu não faço isso no dia a dia das clientes, mas vamos ver, né? Quem sabe a pele que eu faço já não é blindada. Vou começar então pela limpeza. Vou usar o tônico neutro da Daisy Peroso. Pra parte da hidratação, vou usar o hidratante facial iluminador da Elif Pro. E nas áreas dos olhos, eu vou usar o Beauty Oil da Nath Capelo. Pro primer, eu vou usar o BT Blur da Bruna Tavares com a técnica que eu inventei. Pra quem não viu, eu vou deixar aí no card. É um vídeo que eu testei a técnica de vários maquiadores, inclusive a minha. Na aplicação da base, eu vou usar a base da Pauza para Feminicis Antiga, na cor 04. Que é a base que eu mais uso nas minhas clientes, a que eu me adaptei melhor. E diluída com o diluidor da Make More, que eu sempre diluo as make das clientes, tá? A parte da base é a parte que eu vi que é diferente da minha técnica. Elas colocam... Amanda Pastore colocou um primer fixador da Atelier Paris. E a Tainara Reis colocou o primer fix, salvo engano. Não lembro o nome da Daisy Peroso. Então, essa é a parte que diferencia a minha técnica da delas, tá? No caso, eu não vou colocar nada na minha base. Na parte do corretivo, eu sei que o corretivo do tipo camuflagem, como são esses da Maquie, eu sei que eles têm durabilidade maior. Mas eles também pesam mais. E no dia a dia, na maquiagem da cliente, eu prezo pelo conforto da maquiagem. Então, eu sempre uso corretivos líquidos, tá? Vou usar o da Natura Aquarela. Contorno em creme eu sempre faço, independente da pele, que eu acho que vai durar mais. Vou usar o Ebony da Maquie com o pincel F35 da Ruby Rose. Vou usar o iluminador, sim, com a pele ainda molhada, porque aí ele fixa melhor na pele que tá úmida, tá? Vou usar o Beige da LF Pro. E eu gosto de aplicar o iluminador antes do blush, porque eu acho que o iluminador depois do blush deixa meio branco essa área, eu não sei. Eu acho que mescla melhor se eu vier com o blush depois. Vou vir com o hibisco da Bruna Tavares e o pincel F37 da Ruby Rose. Gente, eu sei que alguns pincéis eu não falei pra vocês, mas é só deixar aí nos comentários que eu respondo vocês, tá? Ó, tá vendo? Eu acho que mescla melhor se eu venho com o blush depois. Vamos pra parte mais importante dessa pele. A selagem. A selagem. A selagem é que vai fazer sua pele durar por mais e mais tempo. Quanto mais sequinha tiver, mais ela vai ficar no lugar. Então a gente vai começar tirando a marcação do que já acumulou. O corretivo já acumulou aqui embaixo, ó. Eu vou vir com o pó, gente, tem vários pós aqui dentro, tá? Vou vir com uma esponjinha. Eu gosto de fazer isso porque eu sinto onde eu tô pressionando do que vir só com... Só com o pó, só com o pincel ou com a esponja, assim. Eu gosto de vir com o dedo pressionando. E aí eu vou pressionar toda essa pele pra eu ter certeza que ela vai tá bem sequinha no lugar. Normalmente, ao final da maquiagem, eu passo a mão assim, ó, pra ver se eu sinto algum lugar que ainda esteja úmido. Se tiver, eu volto com o pó. Vou reforçar e selar o contorno. Vou vir com o 09 da Vult, que é meu pó universal. E vou selar onde eu apliquei o contorno. Pra retirar todo esse pó solto que a gente aplicou, eu venho com o pó da cor da minha pele. Esse é o 03 da Vult. E termino de selar e tiro o excesso do pó translúcido. O que eu faço agora? Normalmente, eu aplico o Hydra Fix. Aí eu vou fazer o olho. E no fim, eu aplico o Makeup Sealer. Então eu vou passar o Hydra Fix, deixar secar um pouco e volto passando o Makeup Sealer. Bom, gente, esse é o passo a passo que eu faço em qualquer cliente. Claro, tem umas diferentes, quando elas querem a pele bem levinha ou bem mais pesada. Mas esse é o passo a passo básico que eu faço em praticamente todas as clientes. Vamos fazer aquele teste de passar a mão agora. Eu até lavei a mão aqui, ó, pra gente ver direitinho se vai sair alguma coisa. Talvez saia pó, né, gente? Mas não pode sair a base. Ó, gente, achei que saiu sim, ó. Ó. Não sei se elas fazem com essa força que eu tô fazendo, mas achei sim que saiu, ó. Ó, na minha mão tem base sim. Base, contorno, tá vendo? Ó, sai sim. Ó, que feio que ficou aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Não sei se elas fazem com essa intensidade ou se elas só fazem isso, né? Bom. Desse lado não tá blindado. Vamos pro teste da água. Peguei uma bacinha aqui cheia de água. Deixa eu prender o cabelo. Colocar a cara na água. Ó, na água não me parece estar saindo. Né? Ó, tá bem bonito aqui ainda. E nem a água ficou suja, tá? Suja não, né? Ficou com base. Ó. Ó, gente. Tá saindo só água. Não tá saindo. Ó a diferença, ó. Aqui eu já limpei a mão. Mas aqui tem base. E aqui não tem. Só tem água. Agora eu vou esfregar. Com certeza vai sair. Se sem água sair, imagina com água. Ó, até que não achei que saiu muito, não. Saiu sim, gente. Deixa eu virar o espelho aqui. Saiu sim, ó. Tá vendo? Saiu base sim. Gente, vou terminar o vídeo assim mesmo. O que que eu concluí com esse teste? De que minha pele é a prova d'água, ela não é a prova de atrito, né? Mas isso me fez ter vontade de comprar os fixadores que as meninas usaram nas bases pra ver se realmente tem essa diferença toda, né? Bom, é isso, gente. Esse foi um vídeo mais pra testar. Me testar. Né? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e não se esquece de inscrever-se no canal, tá? Te espero no meu próximo vídeo. Tchau!